Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto Estúdio 1 Estamos recebendo diretamente de Vitória do Espírito Santo Alô Vitória do Espírito Santo, muito abraço pra você, muita sorte pra vocês Muita paciência nessa pandemia louca aí Estamos começando aqui, ó, mais um quadro aí, certo? Com o MC Anset, diretamente de Vitória do Espírito Santo Não é ver com as ideias da hora não, aqui é o quadro História de Vida de um MC Ô, Anset, satisfação aí, meu mano, conta pra rapaziada por que Anset Anset, Andy Anselmo e Sete de Perfeição O Sete é um número cabalístico, né? Eu gosto do número Sete também Sete de Perfeição é Deus acima de tudo, né, cara? Pode crer, o número Sete é um número muito forte, eu gosto também Inclusive, tem uma música do Mamba Beat que eu falei, Sete Taças de Vinho É, Sete Taças, né? É um número muito forte Legal, Anselmo, conta pra rapaziada como começou a tua carreira no funk Qual foi o MC que mais te inspirou nessa trajetória aí? Bom, é... Tudo começou através de uma simples palavra, uma decepção E dessa decepção me veio a inspiração Foi aonde eu comecei a ver os vídeos do Neguinho do Caxeta, Leo da Baixada, MC Nego Blue E demais MCs que eu tenho o máximo respeito E a galera que tá vindo agora também, o máximo respeito do Sete Legal, entendi É, às vezes a gente pode tirar a dor pra evoluir por um amor, né? Quando a gente evolui no amor, a gente evolui na dor, né? E às vezes a dor faz a gente crescer também Evoluir, se inspirar, é importante É isso aí O Anselmo canta funk consciente Também Legal, mano E como começou essa parada aí com o funk consciente? Foi consciente, cara, cada vez que eu via a evolução dos caras Os MCs Pô, MC Nego Blue Caxeta, sou fã do cara E cada vez que eu via, os caras evoluem não, mano E teve gente que chegou a falar que o funk consciente não ia progredir, né, mano? Chegou uns caras que falam assim Pô, mano, o funk consciente vai parar Porque só tava na época de putaria, funk putaria, funk putaria, funk putaria estourando Aí os MCs cantaram, a funk consciente começou até a mudar Porque, pô, se eu cantar funk consciente eu não vou viver Então, começou a mudar E teve uns que não mudaram O Neguinho do Caxeta foi um, não mudou E hoje o funk consciente tá em alta Acho que mais que a putaria Pelo menos em São Paulo, não sei lá em Vitória Mas aqui em São Paulo, o funk consciente tá, pra mim, é o número um Agora na pandemia, então Paulinho da Capital estourou com o funk consciente Então, então, muito chato Pesado aí E é legal ver essa geração nova, né? Cantando o funk consciente Isso que é muito mais legal Isso, é muito bom A gente que é da Baixada Santista, que começou lá atrás Sabe que o funk consciente tem uma Uma história muito grande, né, mano? A identidade do funk da Baixada Foi o funk consciente Funk proibido, né? E é legal ver agora em alta Essa molecadinha da nova geração Cantando funk consciente Mas legal Qual que é o nome da música? O Favela Venceu O Favela Venceu O Favela Venceu Eu pensei que era o Favelado Mas o Favela Venceu O Favela Venceu Vocês vão cantar Ele vai cantar um pedacinho pra vocês o refrão Canta aí, moleque Salve o sucesso Com minha fé eu vou seguindo a minha história Mente blindada, minha mente é fabulosa Fé no progresso pra honra Minha senhora Minha senhora Tem criticante pra trás Atende montão Quem vê a caminhada Início eu já tenho a visão Eu agradeço a Deus Fé na Tchana E tá pra fazer O cifrão O cifrão É o funk paciente do An7 aí Aguarde o DJ Ruivo E todas as nossas plataformas digitais Spotify, Google Play, Diz, iTunes E também no DJ Ruivo lá no canal Se inscreve lá DJ Ruivo Funk GR6 Aguarde aí MC An7 DJ Ruivo tem outros modinhos Fudeu? O An7 Tá aí ó Câmera pra você Pode falar o que você quiser Agradecer quem você quiser Tamo junto Cara Quero agradecer a todos Que me ajudaram a chegar até aqui Realizar esse grande sonho Tá gravando com esse maestro Legal mano Muito obrigado mano RV E a toda a família Xavier Mateuzinho E todos que vem acompanhando meu trabalho Gente Gratidão de verdade a todos Forte abraço do sete Da hora mano Tenho uma gratidão aí pro Vitória Espírito Santo Toquei lá em Vila Velha Cidade bacana Pessoal bacana Um abraço pra todo mundo aí De Vitória Do Espírito Santo E que Deus abençoe a todos aí Aguarde MC An7 DJ Ruivo Fudeu Boa 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 A CIDADE NO BRASIL